Oi meus amores, olha como a professora Jona está diferente, não é? É estranho, eu sou muito tímida para essas coisas, mas por vocês a gente tem que fazer isso com muito carinho, tá certo? Nós já vimos aula de português, de matemática, de história, de ciências, de arte, de produção, faltou uma disciplina, quem sabe dizer para a professora Jona qual foi? Será que foi? Começa com G e termina com A. Geografia, muito bem meus amores! E hoje, dando continuidade, aquela aula lá de artes, que a professora Helena falou da cultura, lembra? Dos povos, das cidades, e que a professora Jona também já falou em história, sobre os diferentes lugares, hoje a nossa aula vai ser, ó, professora Jona, a senhora está com uma bandeja de frutas, verduras, legumes, o que é que tem a ver com a nossa aula, professora? Tudo a ver, olha aqui, eu adoro tudo isso aqui, ó, maçã, pimentão, cebola, uma manga, que eu vou já almoçar e vou já comer essa manga, e um delicioso abacaxi. Onde será que a gente encontra essas frutas e verduras? Em diferentes lugares, não é verdade? Para chegar na nossa aula, olha aqui o que a professora trouxe para vocês, a aula de geografia. Os lugares são diferentes. O que será que vocês estão vendo aqui? Por que a professora Jona está com esse lenço na cabeça? Porque nós vamos estudar sobre as feiras. O que é uma feira? O que vende na feira? A gente sabe, gente, que cada bairro, as pessoas costumam levar frutas, roupas e vários tipos de coisas para vender. Então, isso se chama feira, onde as pessoas vão para vender produtos. Mas, professora, também tem os supermercados. Aí é uma outra história. Os supermercados são os comércios, os comércios fechados. E as feiras, por isso que elas têm esses nomes, feiras livres, porque elas ficam em lugares abertos. Combinado? Alguém aqui mora perto de uma feira? Eu ouvi dizer que na Rua 10, na Maraponga, tem uma feira, não tem? E, coincidentemente, eu adoro fazer compra nela. Sabe por quê? Porque os preços também são mais baratos, né, gente? E nessa vida que a gente está tendo com tudo muito caro, a gente tem que economizar. E, voltando para cá, olha aqui. Professora Jona, o que é que nós vamos aprender? Fácil, fácil, fácil. Olha aqui o nosso tesouro, a nossa caixa de surpresa. Se você ler isso aqui, ó, você vai ficar craque. Vai saber tudo o que tem que fazer. Professora, o que é que tem dizendo que os lugares são diferentes? Exatamente isso. Nem toda feira é igual, nem todo bairro é igual, nem toda cidade é igual. Isso está agindo na aula de história. Olha como uma aula puxa a outra, está vendo? E aqui, gente, ó, por que que as pessoas trabalham nas feiras? O que é que é vendido na feira? Eu mostrei lá na bandeja de frutas, lembra? Para tirar o gostinho da curiosidade de vocês, ou deixar mais curiosidade, vou ler só um item. Ah, olha um lembrete que não pode esquecer. Nome da escola, data e a página. Gente, não esqueça de colocar. A aula é de ciências? Não. A aula é de matemática? Não. A aula é de geografia. Então, você vai botar a página aqui e vai fazer no caderno de história? Vai fazer no caderno de matemática? Você vai fazer no caderno de geografia. Professora, eu posso colocar o título da aula? Fique à vontade, aí é a vontade sua. Mas o que a gente quer, tanto eu como a professora Eliana, que vocês façam os itens A, B, C e D. Nesses itens, está todo o conteúdo que vocês aprenderam. Vocês vão fixar e aprender esse conteúdo. Tá certo? Quando nós voltarmos, aí nós vamos sentar, vamos olhar os cadernos de vocês. Tá certo? Caderno organizado é caderno que vale uma nota, ó. Bem legal. Depois, nós vamos explicar para vocês quais são as notas que vocês precisam ter. Acredito que os outros professores tenham ensinado isso para vocês, mas agora a professora Jânia não vai falar nem a professora Eliana. Nós vamos falar quando nós estivermos em sala. Mas eu só dou uma dica, tanto eu como a professora Eliana. Cuidem dos cadernos de vocês, façam as atividades com muito capricho na letrinha, olhem os parágrafos na escrita da produção de texto, olhem os espaçamentos entre as palavras. Tá aqui as margens do caderno que vocês já estão craques, porque tudo isso, gente, vai ser avaliado, combinado. Talé foi bonita, merece uma nota bonita, não merece? Muito bem. Então agora a gente vai se despedindo daqui e até a próxima, meus amores. Tchau!